E aí o o o o o o o o o Ah, eu já viro! Jéssimo! Cristão! Cristão! Lançar! Lançar! Jéssimo! 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 Eu já viro! Jéssimo! Podsся! Teste! 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 Ah, é essa ela. Tchau. Tchau. Cunha! Cunha! O que é isso? O que é isso? Chega! Ei, chega! Para você, não é? Chega! Chega! O que é que é que é que é? Chate simão! Custa! Tira, 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 tira! Pai! Custa! O que é isso? A gente vai! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.